Explorando o Canva para professores. Direto ao ponto. Onde aprender mais sobre o Canva? Para início de conversa, pode-se saber muito sobre o Canva observando os professores que estão distribuindo no YouTube vídeos a respeito do Canva. Não é verdade? São muitos os projetos e sempre vale a pena assistir diferentes projetos que falem sobre o mesmo aspecto do programa, o mesmo recurso, porque os professores observam possibilidades, enfim, durante a apresentação dos seus tutoriais, também imprimem, espero que nós tenhamos feito isso aqui, imprimem um pouco da sua maneira própria de lidar com a ferramenta. Então, eventualmente, assistir aulas de professores que falam sobre isso abertamente no YouTube pode sempre ser proveitoso. Mas nós vamos apresentar aqui duas fontes primeiras, aquelas que são emitidas pelo próprio Canva. A primeira delas parte aqui da nossa página inicial, aquela que nós usamos para nos registrar. Nós vamos seguir com o cursor até o finalzinho dessa página, observando cada um dos aspectos aí que eles chamam atenção durante esse enorme amontoado de texto publicitário. Essa é uma questão sobre a qual a gente deve conversar aqui. Este é um software, obviamente, é um negócio, é um produto, faz parte de toda uma lógica comercial. E é natural que nós tenhamos que ter a habilidade de, digamos, separar dentro dessas mensagens aquilo que nos interessa, aquilo que é útil ao trabalho. E também driblarmos, digamos, nos esquivar o tempo todo de muita publicidade que está misturada à linguagem sobre o produto. Mas, seguindo adiante, chegando até o final da página, a gente vai encontrar, digamos assim, um caminho para situações e ambientes desse hipertexto e que nos favorece em relação a informações do uso do software. Então, destacamos, em primeiro lugar, as perguntas frequentes. Bem, ao final da página, vocês vão encontrar essa sequência e é possível ver aí algumas informações que são importantes e que podem responder a perguntas que você tenha sobre o uso enquanto você começa a explorar o Canva. Mas o melhor portal, digamos assim, para notícias mesmo sobre Canva para professores está aqui, bem no finalzinho da página, onde nós podemos ver, abaixo desse banner, veja como funciona. E temos aí um pequeno vídeo a respeito do Canva. Vamos aqui observar, nesses vários links abertos, aqui no finalzinho, por último, na página, embaixo do título Aprender o Blog. Este blog, cliquem nele e vocês vão encontrar bastantes informações sobre o Canva. Frequentando este blog, navegando por ele em busca das informações que você está precisando em determinado momento, é bem fácil localizar, sendo que, claro, na esquiva do texto publicitário. Alright, hopefully by now you've created your first design and shared a template with your class. Nice work. But you're probably wondering, what do my students see? And how do they submit their work? Well, collaboration in Canva is really simple. Students can leave a comment, they can tag other students, they can turn in assignments, and they can also receive feedback right within the Canva editor. To show you how this works, I'm going to need the help from Andy, one of my students. So, let's jump in and have a look. O texto publicitário é abundante, mas não é exclusivo. Então, isso é uma grande atividade sobre a qual nós precisamos estar pensando e refletindo com os nossos alunos, como fazer o uso desses softwares como Canva, Google, Simap, enfim, vários softwares interessantes para a educação que partem de uma iniciativa privada e que são plenos de uma grande quantidade de linguagem publicitária que, por sua vez, representa interesses comerciais. Passamos agora à segunda fonte que emerge diretamente do Canva no YouTube. É o canal do Canva. Nós temos muitas professoras e professores trabalhando com a instrução sobre o Canva no YouTube, como já dissemos no início do nosso vídeo, mas temos também aqui o canal do Canva. Há um revés de que ele tem os vídeos em inglês, por isso nós vamos mostrar aqui uma boa estratégia para você que, como eu, não é fluente no inglês e deseja ter acesso às informações das playlists como essa que nós destacamos. E qual é a dica? Clicar na engrenagenzinha abaixo no vídeo e a gente trocar legenda, colocar legenda, colocar legenda em português. Também podemos mexer, caso a gente ache interessante, na velocidade da apresentação do vídeo. Essa combinação da diminuição da velocidade com a legenda, o aumento da letra da legenda, me ajuda a acompanhar o vídeo quando, principalmente, eu estou vendo pela primeira vez. Bom, pessoal, essas serão as dicas que nós gostaríamos de deixar para vocês que querem dar continuidade às investigações a respeito do programa Canva para Professores e convidamos todos a se comunicarem, trocarem ideias, interagirem com a gente no Padlet que criamos para essa oficina. O endereço do nosso mural virtual deve estar em algum lugar bem abaixo deste vídeo aqui no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Um abraço a todas e a todos e boas práticas!